Fala meus amigos! Olá! Olha eu aqui Johnny novamente! E tô com um novo vídeo! E eu venho falar hoje de um perfume nacional que... Sério! Olha, eu estou completamente apaixonado e eu afirmo pra vocês que é o perfume da Natura que eu mais curti, que eu mais gostei. Ele desbancou o Essencial Wood masculino, que era o meu perfume da Natura favorito, que é esse aqui, o Ecos Alma da Natura. Então, meus amigos, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, deixa aquele like pra dar uma moral pro nosso canal, é de graça, não custa nada. E ainda o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito em Alma Perfumes, inscreva-se e já clique no sininho pra receber as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba Johnny Togneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanhe as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteio de perfumes porra lá! Ah! Eu tenho uma alegria! Gente, alegria por esse perfume é tão grande! Olha, eu vou falar pra vocês. Desde quando a Natura foi lançar esse perfume, eu fiquei assim, muito curioso, muito, muito, muito curioso nesse perfume. Porque ele traz um aroma totalmente diferente dos perfumes que já foram lançados até o momento, pra vocês terem noção. Então, esse perfume veio pra trazer um novo marco na perfumaria nacional. E ainda, eu ouso dizer, perfumaria internacional. Porque, olha, eu conheço mais de dois mil perfumes e eu não acho esse perfume parecido com nenhum que eu já tenha conhecido. Se eu fechar os meus olhos e alguém vier e borrifar esse perfume na minha pele, eu vou saber que é ele. Porque ele é único. Ele é único mesmo. Pra vocês terem noção, bem de longe, bem de longe, mas muito de longe, o perfume que bem de longe mesmo lembrou um pouquinho, pouquinha coisa a esse perfume é o Kelly Callash da Hermes, a versão de toalete, mas é muito longe. Sabe aquela gotinha assim, só pra não dizer que esse perfume não tem uma coisa bem de longe com nenhum outro. Mas mesmo assim, não acho de uma forma geral parecida. E maravilha! Esse Del Parfum, né? Esse Eau de Parfum da Natura, de 50ml. Olha, ele custa 250 reais. Tem muita gente já esperando a Natura colocá-lo em promoção. Não sei se vai ter promoção desse perfume ou não. Pode ser que tenha, né? A Black Friday tá vindo aí. Mas até onde eu sei, esse aqui é um perfume mais exclusivo. É um perfume que não foi feito em grande escala, tá? Até porque conseguir toda a matéria-prima pra pôr nesse perfume não foi fácil pra Natura, tá, gente? Esse perfume aqui é feito com o suprassumo dos ingredientes da biodiversidade brasileira, sabe? Pegou o que tem de melhor naquelas notas e colocou aqui, tá, gente? Esse daqui, ó, é show de bola mesmo. Você até pode não gostar do aroma dele, porque gosto é assim. Cada um tem o seu. Mas uma pessoa falar que esse perfume aqui não vale o que custa, é porque não entende de perfumaria no sentido o que vale cada gotinha de uma essência natural. Gente, as essências naturais custam o olho da cara, tá, gente? Então esse perfume, ele vale cada centavo. Eu já tava doido pra comprar o meu frasco. Eu ia pagar 250 reais nesse perfume, sério, porque ele vale mesmo cada centavo. Eu tenho certeza que se a Chanel, a Dior, a Muglé fizessem um perfume idêntico a esse, com a mesma matéria extraída que tá aqui, e colocasse somente a marca deles, esse perfume facilmente seria vendido aí por mil e poucos reais, pra vocês terem noção. Não tô falando isso aqui de jabata, porque a Natura não me enviou esse perfume, tá, gente? Esse perfume aqui foi um presente que eu quero agradecer muito a minha amiga Vanessa Brandão, tá, do Perfumaria Sem Falência. Vou deixar na descrição do vídeo o contato da Vanessa Brandão, porque ela caça promoções da Natura. Então, assim, todas essas promoções que duram apenas uma, duas horas, porque acabam rapidamente, que os perfumes ficam pela metade do preço, até mais barato do que isso, a Vanessa, ela consegue essas promoções e envia de primeiríssima mão pras pessoas. Então, se esse perfume entrar numa promoção, a Vanessa Brandão vai saber de cara, e ela envia via WhatsApp, tá? O contato dela está na descrição do vídeo, e esse perfume aqui a Vanessa me mandou porque ela sabia que eu queria muito, muito, muito mesmo. Aí eu até tinha comentado com ela que eu ia comprar, aí ela falou assim, não, Johnny, eu não vou fazer desse jeito, vou te presentear com um frasco, entendeu? Então, muito obrigado, Vanessa, tá, pelo carinho. E olha, gente, sério, esse perfume aqui, eu me apaixonei desde a primeira borrifada, desde quando eu conheci ele pela primeira vez na minha pele. E eu vou te dizer, tá, quando eu achei que eu não teria como ficar mais apaixonado do que eu fiquei ao sentir o aroma desse perfume, ele me surpreendeu, porque cada vez que eu uso mais, mais eu me apaixono. Eu falo, não, não tenho como amar mais esse perfume do que eu já amo. Aí eu vou lá e o uso, e eu falo, não, tô mais apaixonado. Esse perfume é assim. Olha, a Natura lançou ele como feminino, mas eu não acho ele um perfume feminino em nada, sério. Eu não acho esse perfume feminino. Eu creio que a Natura tenha colocado ele como feminino, porque praticamente a maioria dos perfumes da linha Ecos são classificados como femininos, então pode ser por isso, né, esse o motivo. Mas eu acho esse perfume aqui 100% unissex. Esse perfume a Natura poderia facilmente vender como unissex. Sério, gente, de verdade. Olha que show. Vou falar um pouquinho mais aqui desse perfume pra vocês. A caixa dele, né, ele vem assim, ó, muito show esse desenho. Ecos Alma, porque a Natura, ela quis fazer uma leitura profunda da Amazônia, né, com esse perfume. Então colocar esses ingredientes da biodiversidade brasileira aqui dentro, principalmente que tem lá na Amazônia, né, e coisa do tipo. Então, desse jeito, aqui atrás vem informações, eu gostaria até de ler pra vocês, olha. Uma criação exclusiva da Casa de Perfumaria do Brasil, que usa o óleo de priprioca envelhecido por 12 meses em madeira amazônica. Gente, olha só. É algo muito artesanal, muito meticuloso mesmo. É algo muito trabalhoso, pra vocês terem noção. É um processo artesanal que traz características olfativas únicas a cada safra. Essa daqui é a safra de 2019. Possivelmente vão fazer uma safra de 2020 ou coisa do tipo. Então, eu creio que cada um vai ter um aroma muito parecido, mas com algumas coisinhas diferentes devido a isso, tá, gente? Então tá aqui, ó. Com óleos essenciais que carregam a energia misteriosa do ciclo de vida da Amazônia, essa fragrância vai buscar no solo da floresta a intensidade e a potência de vida da raiz da priprioca e da semente de kumaru, que é a fava tonka, eu falo a nossa baunilha brasileira. A inebriante copaíba e a resina do breu branco curam o corpo e elevam o espírito, enquanto a Vitória Regia, flor mais exuberante da Amazônia, exalta a força do feminino. Não concordo com essa parte aqui não, tá, gente? A floresta em toda sua potência se faz fragrância, tá, gente? Então esse é o briefing. Eu só não concordo muito com esse negócio da Vitória Regia, porque ela traz um toque aí meio aquático, floral, que pode ser utilizado tanto em perfumes masculinos quanto femininos. Todas essas notas que eu falei aqui pra vocês são utilizadas tanto em perfume masculino quanto em perfume feminino, tá bom, gente? Então vem aqui, ó, ele nessa caixa, ele sai assim. Ele não consegue ficar em pé, ele fica desse jeito aqui, 50 ml. Essa tampa dele aqui é pra fazer uma expressão artística de fóssil vivo. Sabe aquelas coisas que são prendidas dentro do âmbar e tal? Insetos, folhas, coisas do tipo. Então foi feito pra simbolizar isso. E o frasco realmente parece com o âmbar, como se fosse uma gota do âmbar, né? Aquela resina gostosa, quente, muito show. Então é bem legal mesmo. Aqui tem mais desenhos e tal, que simboliza aí coisas da floresta. Achei muito bacana, ó. Desse jeito mesmo. Perfume borrifa muito bem. Ó, chega até escorrendo aqui, ó. Pra vocês terem noção. Nossa, escorreu legal, hein? Aroma maravilhoso. Único, único. Pra vocês terem ideia, gente. Quando eu usei esse perfume, em média, eu usava uma borrifada aqui e uma borrifada aqui e eu me sentia perfumado. Eu não acho esse perfume um perfume de verão, sabe? Porque ele é bem amadeirado, resinoso. Então ele, de certa forma, é quente, é carregado. Mas também eu não acho ele um perfume de inverno, não, sabe? Aquele perfume, assim, de outono, primavera, que é muito show pra usar abaixo dos 30 graus e acima dos 20 graus. Esse perfume orna muito bem, pelo menos em minha opinião, tá, gente? Gente, sério, que aroma gostoso. Vou até ter que passar aqui. É uma experiência. O aroma desse perfume é uma experiência. Parece que eu tô entrando dentro de uma floresta. Se você já foi num jardim botânico ou em reservas florestais, aqui onde eu moro tem reservas florestais, é como se você estivesse em contato com a natureza, de uma forma bem espiritualizada, bem única mesmo, sabe? Olha, eu vou falar pra vocês. Eu fico até arrepiado. Olha só como que eu fico arrepiado em usar esse perfume. Vocês verem que eu não tô brincando, olha. Eu fico totalmente arrepiado. De tão... Mágico, vou falar assim. De tão surreal que esse perfume é. Então, assim, pra mim, vale cada centavo. Como eu disse, quem entende de perfumaria pode até não gostar do aroma dele. Mas entende que realmente, pra fazer esse perfume, olha, foi muito trabalho. E não é qualquer empresa que consegue fazer isso não, tá? Porque dá muito trabalho mesmo. E só a Natura consegue rodear aí, né, a floresta amazônica pra conseguir essas coisas e trazer aqui, né, pra dentro de nossa casa. Então, é desse jeito. Eu vou falar pra vocês. Eu pretendo adquirir um outro frasco desse perfume. Como que ele é de safras em safras, eu pretendo. Porque, sério, muito, 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 muito bom mesmo. E fora, galera, que a fixação desse perfume é muito show na minha pele. Ele fixa mais de 10 horas. Ele projeta, exala legal entre 2 horas e meia a 3 horas. Então, eu só tenho coisas boas pra falar do desempenho desse perfume. E, galera, só pra vocês entenderem um pouquinho da pirâmide olfativa desse perfume, é assim. Quando eu borrifo ele, eu sinto um frescor da bergamota vindo com aquele toque mais obscuro, especiado, do cardamomo. Ele tem uma coisa de mate aqui dentro. E também um toque de pimenta preta e pimenta rosa, que a Natura gosta de fazer, entendeu? Lembrando, todas essas notas que eu mencionei, elas são utilizadas em perfumes masculinos e femininos de igual modo. Aí, pra quebrar um pouco, porque muita coisa de cardamomo, essas especiarias, podem puxar o perfume pra um lado mais masculinizado. Então, pra quebrar um pouco disso, pra trazer uma certa androgênia ao perfume, então eles colocaram nota de rosas, magnólias, jasminha aqui dentro, né? Junto com essa nota de Vitória Regia, que eu falei pra vocês, pra trazer uma alma ao perfume, pra dar uma equilibrada com essa nota de saída. E, por fim, tem as notas de fundo, que é o breu branco. Eu já falei que o breu branco é como se fosse a mirra brasileira, aquele aroma quente, gostoso, levemente adocicado. Ela tem a priprioca, que traz esse ar, eu diria, amadeirado, com um toque meio que especiado, mais ou menos assim. Dependendo da forma que é trabalhada, até aromática ela pode ser. Ela tem um toque aqui de vétil, raiz de vétil, junto com o patchouli, pra enriquecer esse toque amadeirado. Fora também que ele tem a fava tonka, que eu falo que é a nossa baunilha brasileira, junto com o toque de baunilha. Então, todas as notas desse perfume são notas usadas em perfumes masculinos e femininos. Por isso que eu afirmo, digo pra vocês, que é 100% unissex. É claro, se uma mulher usar, as notas mais florais vão ressaltar na pele feminina. Agora, se um homem usar, as notas mais especiadas e amadeiradas vão ressaltar mais. Por isso que eu falo que tem essa diferença da pele masculina pra feminina. Galera, falando de faixa etária, é um perfume que vai agradar muito as pessoas de 25 anos pra cima, mas se você tem menos de 25 anos e gostar do aroma dele, sinta-se à vontade pra usar, ocasião pra usar esse perfume. Quando você quiser se sentir bem, esse perfume, ele causa essa sensação de bem-estar. Como diz a Natura, bem é estar bem, né? E esse perfume é desse jeito. E não tendo mais nada pra falar dessa maravilha aqui, gente, deixem nos comentários se vocês já conheceram esse perfume, o que acharam. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!